Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, o que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus. E o barco sou eu, e o vento forte, o que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, nem mais pra ver, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, o vento forte, o que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, o que me leva pra frente, é o amor de Deus. E o vento forte, o vento forte, o vento forte, é o amor de Deus. Aplausos 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 Aplausos